Enquanto milhares de pessoas se acumulam nas fronteiras do norte da Grécia, o porto de Pireu, o mais importante do país, junto a Atenas, viu chegar na manhã desta segunda-feira mais 2 mil migrantes e refugiados. Apesar das restrições fronteiriças, para a maioria o objetivo é rumar a norte em direção ao sonho europeu. Ainda no porto grego, grupos de refugiados manifestaram-se para pedir à Macedónia que abra as passagens e permita que sigam para o norte da Europa. Questionado acerca do fecho das fronteiras, um sírio explica que não pode fazer nada, mas acrescenta que continua a querer seguir caminho, porque talvez algo aconteça e a situação mude. Diz que talvez a fronteira esteja aberta quando lá chegar e pede a ajuda de Deus. Um iraquiano afirma estar preocupado e com medo e diz que apenas quer sobreviver e encontrar a paz. As autoridades inauguraram recentemente dois novos centros de acolhimento com capacidade para 2 mil pessoas na Grécia continental e disponibilizaram antigas instalações olímpicas a sul da capital para os refugiados, ao mesmo tempo que Atenas pediu à União Europeia fundos de emergência para enfrentar a crise migratória sem precedentes.